Noite de quinta-feira, nossa equipe de reportagem da TV Cidade encontra-se na avenida principal do bairro Vila da Paz, onde nesse momento a equipe de socorristas do SAMU estão chegando para poder fazer um atendimento a uma ocorrência. E nesse momento você já vai acompanhando o início desse atendimento por parte da equipe dos socorristas do SAMU. A equipe da polícia militar já se encontra no local, as informações dão conta que foi um desentendimento familiar e por conta desse desentendimento familiar, uma pessoa acabou sendo ferida por, segundo as informações, cacos de vidro. A informação preliminar que acabou chegando para a parte da equipe da polícia militar e também para os socorristas do SAMU, que teria sido uma perfuração por arma branca. Porém, aqui agora nesse momento já tem essas informações preliminares, que se trata justamente de um desentendimento familiar. A equipe da polícia militar e a equipe de socorristas do SAMU já vai chegando aqui ao local. Segundo as informações, seria aqui nessa avenida principal, com o cruzamento com a rua 16 do bairro Vila da Paz e a equipe de socorristas do SAMU já vão chegando aqui ao local. A gente vai tentando coletar mais informações a respeito desse caso. Inclusive, existe bastante pessoas aqui na proximidade do local onde teria acontecido essa situação. Olha só, os populares estão inclusive sinalizando onde seria, né? Já aqui nas proximidades do cemitério do Jusserau. A equipe de socorristas do SAMU acabaram aqui de chegar ao local para poder fazer esse atendimento. A informação teria sido um desentendimento entre o casal, né? E após esse desentendimento ele teria caído em cima de uns cacos de vidro. Parece que as informações aqui que ele já acabou sendo socorrido do local, né? Já foi socorrido. A equipe da polícia militar também já se encontra aqui no local. A equipe da polícia militar encontra-se aqui no local. Nesse momento, os socorristas do SAMU já vão chegando aqui ao local. Porém, as informações dão conta que a vítima já acabou sendo socorrida e levada para o hospital. Oxirante. Hoje eu vou agradecer o que vocês잡am. A briga de casal é envolvendo bebedeira. Eles começaram a se agredir Juntamente com a vizinha E de acordo com os testemunhos Ele caiu por cima de uns cacos E se cortou Nós estamos deslocando para lá para ver a situação dele A situação que eles acabaram relatando Aqui no local foi esse desentendimento Por conta de bebida alcoólica E ele caiu por cima de uns cacos De vidro Então essa informação de perfuração por arma branca Não procede não, de acordo com os testemunhos Não procede não Foi arrolado tudo direitinho Agora a equipe vai lá no hospital Sabia o estado dele lá Ele foi socorrido por populares? Por populares, o Somo chegou aqui e já tinha levado ele Então tá bom, a gente começou aqui com o sargento Miranda A respeito dessa ocorrência A informação que teria acontecido Aqui nesse local Nesse início do desentendimento Eles estariam aqui Tomando aquela velha Cachacinha E acabou acontecendo esse desentendimento O desentendimento teria acontecido aqui no local Aqui tá a cadeira, né? Desse desentendimento também Aqui teria acontecido aqui Nessa situação aqui A gente vai aqui acompanhando As informações Inclusive tá ali, né? A gente vai aqui acompanhando aqui A respeito dessa ocorrência Inclusive a nossa equipe vai Acompanhar o momento que a equipe da polícia militar Vai ali em direção ao hospital Pra poder obter mais informações A respeito dessa situação A comunidade aqui Tá aqui nesse momento Ele acabou sendo socorrido por populares E acabou sendo levado ali para o hospital E a nossa equipe vai lá Em direção ao hospital Pra poder obter mais informações A equipe de socorristas do Samu Também chegaram ao local Mas acabou sendo dado O QTA na ocorrência, né? Tendo em vista que ele já foi socorrido por populares A socorrista do Samu Está aqui agora nesse momento Pra obter mais informações Coletar os dados, né? Informações a respeito da vítima Pra poder colocar na ficha E no prontuário da equipe De socorristas do Samu E a nossa equipe já vai ali Em direção à equipe Do hospital geral de Bacabal Que ele acabou sendo levado Para esse atendimento A nossa equipe já vai lá em deslocamento Vamos lá, Eric Souza A equipe já vai ali em deslocamento Ao hospital pra obter mais Informações A equipe já vai ali em deslocamento Obrigado.